Mistérios e conflitos crescem. Veja o que acontecerá no próximo capítulo de Família é Tudo. No próximo capítulo da novela Família é Tudo, que irá ao ar na terça-feira, 17 de setembro, os dramas familiares continuam a intensificar. Laís, cada vez mais dividida entre suas escolhas e os segredos do passado, enfrenta um confronto direto com sua mãe, o que promete abalar as estruturas da família. Enquanto isso, Ricardo, sem saber dos planos de sua esposa, segue buscando respostas para as recentes revelações que ameaçam sua relação. Os desdobramentos dessa trama envolvem reviravoltas emocionantes, com traições e alianças inesperadas que poderão mudar o destino dos personagens. Os telespectadores podem esperar mais intrigas, segredos revelados e momentos de tensão que deixarão todos na ponta da cadeira. Se você está ansioso para saber mais sobre os próximos capítulos, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade sobre essa emocionante novela. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto